Música Alô, amigos, amigas. Estamos iniciando o programa Semeando Vida. Uma realização da Congregação de São José. Hoje, esse é o meu primeiro programa junto com vocês. Espero que junto possamos debater, possamos refletir assuntos que trazem mais otimismo, mais fé, mais cristianismo e mais missionariedade no nosso dia a dia. Muitas pessoas deixaram rastros de luz por onde passaram, através do seu testemunho de vida. Acompanhe conosco o testemunho de uma irmã de São José. Música Luisa Josefina Varon nasceu em Chambéry, França, no dia 6 de abril de 1835, de uma família cristã, onde foram incutidos no seu coração valores muito importantes que ela carregou a vida toda. O amor à oração. Seu pai reunia a família para rezarem e ouvirem a vida dos santos de cada dia. O amor à verdade. Um dia, a Luisa Josefina quebrou uma tesoura abrindo uma noz e ela a escondeu. E a mãe, perguntando pela tesoura, ela disse, perdia, mamãe. E a mãe a privou do beijo durante oito dias. O amor à simplicidade. Certa vez, ela recebeu do padrinho um vestido e ao usá-lo, ela teria que dizer, foi meu padrinho que me deu, porque meus pais não têm dinheiro para comprá-lo. O amor aos pobres. Ela aprendeu a tricotar para fazer meias para os pobres. O amor à oração. O amor à verdade. O amor à simplicidade. E o amor aos pobres. Foram características da vida de Luisa Josefina. Mais informações, escreva para Causa de beatificação de Madre Maria Teodora Voaron. Praça Regente Feijó 172, CEP 13 300 023, Itu, São Paulo. Ou através do e-mail m.teodora.voiron.com.br A Igreja do Brasil celebra, no mês de agosto, as diferentes vocações. O nosso programa de hoje traz como tema central a família. A família e o compromisso cristão. A palavra da Igreja sobre o matrimônio é sempre uma palavra positiva. Pois Deus, desde o início, disse o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Exatamente isso que Jesus diz aos fariseus quando pergunta se o homem poderia mandar a sua mulher embora por qualquer motivo. Então Jesus só relembra as origens. ou seja, lá no livro do Gênesis, o que Deus falou para todo o sempre. Então mesmo diante dos grandes desafios que a Igreja da América Latina, do Brasil, a Igreja, enfim, no mundo inteiro passa diante das dificuldades, das novas formas de família e tudo mais, a Igreja sempre tem uma palavra positiva. Vamos ouvir o que a Igreja diz aqui na introdução do documento de Aparecida a um capítulo, o capítulo nono, é a família, pessoas e vida. O matrimônio é a família. A família é um dos tesouros mais importantes dos povos latino-americanos e caribenhos. É patrimônio da humanidade inteira. Em nossos países, parte importante da população está afetada por difíceis condições de vida que ameaçam diretamente a instituição familiar. Em nossa condição de discípulos e missionários de Jesus Cristo, somos chamados a trabalhar para que tal situação seja transformada e a família assumida, seu ser e sua missão no âmbito da sociedade e da Igreja. Então, é uma palavra muito de esperança, de fé para as nossas famílias, sobretudo aquelas assoladas pela miséria, pelo desemprego, pela falta de comunhão, pela falta de acolhida na sociedade. Então, a família é o berço, é a igreja doméstica, é este ente que acolhe os seres no seu seio para mandarem em missão para o mundo. Então, que possamos acreditar na família. E para falar sobre família e compromisso cristão, temos hoje em nosso programa o senhor Manuel Cândido da Silva, ministro da palavra na comunidade Bom Pastor e coordenador de pastoral do batismo na paróquia Santo Antônio de Indaiatuba, São Paulo. Bem-vindo, seu Manuel, ao nosso programa. Muito obrigado, irmã. Obrigado às irmãs de São José por ter me convidado. Agradeço por estar aqui participando do programa Semeando Vida e vamos ver o que a gente faz, a resposta que nós serão dadas se a gente consegue a altura então daquilo da experiência que a gente já viveu durante esse tempo de vida familiar e de vida de comunidade também. Conversaremos com o senhor Manuel. Aguarde. Voltamos já já. Música 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 Música